Bom, o vídeo vai ser diferente, hoje eu vou ir para a arco-terapia ver o Onyx Mas não esqueça do canal, deixa o like e bora para a arco-terapia Bom, estamos aqui na arco-terapia Olha os ganchos tão bravos e as galinhas frangos Fabrício, dá um oi Bé! Bé! Méo! Bé! Bé! Esse é o menino, o Leonardo Bé! Finalmente o César e a Larissa Cagnucci Ei, que cenoura! A pedra veio. Ela vai comer. Ela vai comer? Tio Lofo não? Oh! Oh! São muitos! Cabritinhas. Não se eu tenho pedra. Não se eu tenho. Vamos dar soma pra esse, galera. Tudo teu, bichano. Alimentar os bichinhos. Vlog 3. Dei de bordo. Putz. Me querem mais. Olha isso. Oh, moleque. Meu, eu sabia que esse bicho aí é... Olha que tá seguindo. Moleque, tá caindo, moleque. Dei dee 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 dee.